Olá, seja bem-vindo a mais um programa Despertar, programa produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade, o CEAC, aqui de Bauru. Programa apresentado por mim, Théo Oliveira, e com a participação de Sidney Fernandes. Olá, Sidney, seja bem-vindo. Olá, caros amigos, telespectadores, é com muito prazer que estamos de volta mais uma vez ao programa Despertar. E vamos hoje tratar de mais um assunto interessante no que diz respeito à doutrina espírita, à espiritualidade e à nossa vida no geral, principalmente aqui na matéria. Mais um artigo de Sidney Fernandes, por título Insondáveis Caminhos da Cura. E eu começo perguntando, Sidney, de onde se originam as doenças? Somente de lesões orgânicas? Bem, Théo, esse assunto é realmente muito importante. Se há uma coisa que incomoda o homem é a dor. E as dores geralmente vêm das deficiências, das carências ou das doenças. E a tese materialista é esta, a de que as lesões orgânicas produzem doenças. E as doenças produzem as dores. Mas, segundo exames desenvolvidos por cientistas que reportam-se a estudos centenários em torno da dor, da doença, do problema do ser, do destino, começa-se a cogitar da existência de outras causas para as doenças orgânicas. Parece que o fato de a medicina não encontrar respostas para algumas doenças, que têm todos os sintomas de uma doença normal, mas são realizados exames, radiografias, tomografias, e não se acha nada no indivíduo. Nenhuma lesão, nenhuma causa orgânica. Então, obriga a análise humana a cogitar da existência de outras causas, que não sejam apenas as causas materiais para as doenças materiais. Então, eu responderia para você que as doenças podem, realmente, originam-se de lesões orgânicas, mas podem surgir também por influência espiritual, ou por ambas. Ou pode surgir de algum problema do passado, uma espécie assim de marca em nossa alma, que ela não aparece nos órgãos físicos, mas efetivamente acabam sendo a causa para as doenças, para os problemas materiais. Na verdade, seja por lesão orgânica, seja por lesões de vidas anteriores, seja por influência espiritual, ou por todas elas reunidas, pode acontecer, inclusive, que elas estejam atreladas umas às outras com os mesmos sintomas, embora de causas diferentes. Sidney, antes da nossa próxima pergunta, ainda dentro da sua resposta, isso responde um pouco também daquela situação onde as pessoas vão ao médico, fazem exames, elas sentem o mal, elas sentem a dor, elas sentem o problema, mas não se acusa nos meios convencionais de se procurar o problema no corpo da pessoa? É, eu citei rapidamente essa possibilidade, e num outro programa, nós já citamos isso, são as doenças aparentemente sem causas. E os médicos acabam concluindo que seja um problema psíquico, ou, unindo as duas palavras, psicosomático, isto é, a mente influenciando o corpo. Esse termo nem é muito mais usado na atual medicina, mas é uma maneira de eu, vamos dizer assim, expressar a sua colocação. Há realmente doenças que surgem da mente, e futuramente vou trazer um caso aqui para darmos publicidade aos nossos telespectadores. Há casos em que não há doença espiritual, não há problema de obsessão, de aproximação de espíritos inferiores, não há causa orgânica, os exames não acusam nenhuma irregularidade no físico, e mesmo assim a pessoa apresenta sintomas. Realmente você tem razão, há situações semelhantes a essa também. A gente vai para um breve apoio cultural, nosso primeiro de hoje, e na volta o Sidney vai contar para nós o caso de Marilda, pois estamos tratando do artigo de Sidney Fernandes, os insondáveis caminhos da cura. Não saia daí que a gente volta já já. O Café Seac continua atendendo você. Um mix especial para drive-thru e delivery de salgados e doces em vários sabores. Tudo feito com muito carinho. Você pode se deliciar e nos ajudar muito. Confira o cardápio e faça a sua encomenda. Você pode retirar no local ou o Seac leva até você. 14-3366-3213 Ou, se preferir, 14-99829-8223. Sabor e solidariedade. Estamos de volta com o programa Despertar de hoje, tratando do artigo de Sidney Fernandes, os insondáveis caminhos da cura. E antes do nosso primeiro bloco de apoio cultural, eu havia feito uma pergunta para o Sidney, ele disse que ela é um tanto quanto extensa, é uma pergunta densa, é uma resposta densa. E eu volto a perguntar ao Sidney. Sidney, você cita o caso de Marilda no seu artigo. Gostaria que você trouxesse para nós, para que pudéssemos ter o conhecimento sobre o que você abordou do caso dela dentro do seu artigo. Em primeiro lugar, Théo, eu quero dizer a você e aos nossos telespectadores que o caso de Marilda é verídico. Nós, naturalmente, trocamos os nomes, as circunstâncias, para evitar a identificação, mas Marilda sofria desmaios. Ah, diziam os antigos, os pais, quando ficar moça, vai passar. Não passou. E fizeram eletroencefalogramas, tratamentos neurológicos, apontaram para a prescrição de medicamentos anticonvulsivos, que atenuaram, mas não curaram as crises epiléticas de Marilda. E durante as cargas, as descargas das células nervosas, Marilda tinha visões, transes, e uma espécie de alucinação. Ela via cenas que não gostava de lembrar após os demaios. Tamanho o horror que lhe causavam, Théo. Sidney, e parece que aconteciam coisas mais graves com a Marilda, ou essas situações que você citou aí eram mesmo essas coisas? Tinha coisas piores que aconteciam com ela durante os ataques, Sidney? Quando ocorriam os ataques, Marilda perdia os sentidos, não se mexia, não falava, enfim, desligava-se. E, às vezes, quando a queda era abrupta, ela se feria. Mesmo quando ela foi para a universidade, é uma menina de muito valor. Mesmo sofrendo esses problemas e causando preocupação aos colegas, ela foi para a universidade. E os desfalecimentos continuaram. As colegas mais próximas acudiam. Quantas vezes não foram chamar um dos médicos que dava aula na mesma faculdade em busca de socorro? Enfim, Marilda sofria muito com essas situações. Imagine você, Theo, uma jovem, uma moça aí, de 18, 20 anos de idade, passando por situações vexatórias como essa. Sidney, a gente, com nós, com a nossa visão mais espiritualizada de certas situações, nós que seguimos a doutrina espírita e procuramos entender um pouco mais a fundo o ajudar as pessoas. Nessa situação de Marilda, ela ficou desamparada, Sidney? Ou alguém apareceu para ajudá-la? Muita gente aconselhava um médico, um remédio, tratamentos. Mas você sabe, Theo, em relação a determinados problemas, somente quem tem um certo conhecimento, uma certa vivência dos remédios que a espiritualidade pode nos oferecer, somente essas pessoas é que podem fazer alguma sugestão para ajudar essa pessoa, uma pessoa na situação de Marilda. E não quer dizer que essa pessoa tenha a chave para todos os problemas, mas apareceu uma boa samaritana, colega de classe de Marilda, Lucila, uma alma boa, conduída da situação difícil da amiga, e num dos momentos em que Marilda estava com plena lucidez, ela, com jeitinho, foi lá para complementar as terapias medicamentosas a que ela estava se submetendo, isto é, a primeira coisa que a Lucila falou, olha, não deixe de tomar os remédios, não deixe o tratamento médico, que é o que nós fazemos no Centro Espírita Moricaridade de Bauru. As pessoas que vêm em busca de auxílio, principalmente do nosso TDM, que é o tratamento da depressão através do magnetismo, a maioria das pessoas que vêm em busca de socorro no Centro Espírita, elas não são espíritas, e elas não são convidadas a serem espíritas, não há o proselitismo. E uma das primeiras coisas que bateu em Marilda foi exatamente o medo de que essa moça, declaradamente espírita, pudesse estar querendo levá-la para convertê-la à sua religião. Então, frequentadora do Centro Espírita, acreditava que o auxílio espiritual pudesse ajudar a amiga, Théo. Sidney, muitas pessoas, ainda hoje, isso já foi um pouco mais complicado, né? Vêm a doutrina espírita de uma maneira, assim, com um certo receio. A família de Marilda aceitou, de bom grado, o tratamento espírita? Como foi essa situação, Sidney? Ah, Théo, você me fez até lembrar de uma procissão que existia em Bauru e quem coordenava essa procissão é um padre muito amigo meu e que também depois tornou-se bispo. Não é o bispo Risse, não, amigo nosso aí, não, é um outro bispo e ele, quando passava com a procissão em frente ao Centro Espírito Morquedade, ele parava e fazia o sinal da cruz olhando lá para dentro do centro e falava aquelas palavras Vá de retro Satanás. E os acompanhantes da procissão, Théo, ficavam preocupados porque talvez o padre estivesse cutucando o demônio que poderia estar ali dentro com vara curta. e na verdade era apenas uma crença desse padre numa época em que havia muita intolerância religiosa. Mas você tem razão, até hoje ainda algumas pessoas têm uma certa precaução por ignorância ou uma fé de profitentes de outras religiões falam que lá dentro do Centro Espírita está o diabo. o Lucifer mora ali. Imagine você então a reação da família da Marilda e da própria Marilda. A família da Marilda relutou muito em aceitar o auxílio oferecido pela Lucila. eles chegaram para a filha e disseram olha filha toma cuidado que lá dentro essas tais terapias espirituais têm ligações com o diabo e podem até piorar as coisas. Mas o estado da Marilda permaneceu mesmo com tendência para agravamento e aí ela mesmo tomou a iniciativa de fracassados outros meios todos os esforços por outros meios ela tomou a iniciativa os familiares cederam e lá foi Marilda entrando num centro espírita em busca da ajuda dos espíritos eu na minha primeira vez que eu adentrei num centro espírita eu não me lembro o que eu esperava ali encontrar já que eu fui de livre e espontânea vontade para conhecer como funcionava e até aceitei de bom grado e acabou se tornando uma coisa muito natural para mim. E a Marilda Sidney o que ela esperava encontrar no centro espírita? Bom, em primeiro lugar ela viu que ali não havia cruzes não havia imagens não havia quadros um ambiente despojado limpo iluminado sem imagens sem rituais enfim assim que ela adentrou o ambiente ela sentiu uma atmosfera de paz isso não é imaginação Théo nós temos notícias de irmãos que acorrem ao centro espírita e às vezes com problemas sérios de obsessão e apenas pelo fato deles adentrarem no centro espírita já sentem uma atmosfera mais agradável eles já se acalmam e há casos olha só testemunhas de monitores professores que ministram aulas cursos aí no SEAC pelo simples fato de a pessoa começar a cursar um dos cursos nossos que atualmente são à distância mas presenciais já começaram a sentir alívio e as perturbações as perseguições espirituais começam a ser controladas olha só pelo simples fato de um indivíduo começar a cursar um dos nossos trabalhos aí de estudo um dos períodos de estudo oferecidos às pessoas que querem saber mais sobre doutrina espírita a impressão até que dá é de que alguns espíritos espantam o indivíduo para dentro do centro espírita para aprender mais então dali deste limão surge a limonada que é o esclarecimento é um domínio maior do equilíbrio das emoções da pessoa ela tem condições de receber o passe magnético começa a conhecer a doutrina através dos livros e das palestras enfim começa uma nova fase para a vida mas nada disso foi dito para Marilda exatamente para que ela não confundisse as coisas achando que talvez estivesse ali as pessoas estivessem querendo convertê-la para o espiritismo o que não era não é verdade então enquanto ela guardava a vez para passar pelo atendimento fraterno ela estava ouvindo uma palestra que falava de Jesus Deus e amor uma menina inteligente perguntou a si mesma onde está o diabo até agora só estou achando coisas positivas falando de Deus de amor de Jesus ora isso também é dito na minha igreja então esse foi o primeiro contato de Marilda ao adentrar no centro espírita Tel você está acompanhando o programa despertar programa produzido pelo centro espírita amor e caridade o SEAC aqui de Bauru a gente vai para mais um intervalo mais um apoio cultural nosso último break e a gente volta com o nosso último bloco ainda falando sobre os insondáveis caminhos da cura no programa despertar de hoje não saia daí que a gente volta já já a gente volta Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto